Morre aos 93 anos a atriz Heloísa Mafalda. A seguir, a morte da atriz Heloísa Mafalda. Morreu aos 93 anos Heloísa Mafalda, uma das atrizes mais queridas dos brasileiros. A dona de casa Nenê, de A Grande Família, ainda na TV, em preto e branco. A Carola Ranzinza, dona Pombinha, em Roque Santeiro. A dona de bordel Durona, Maria Machadão, de Gabriela. Era Heloísa Mafalda no seu melhor papel, o de transformar personagens coadjuvantes em figuras inesquecíveis. Foi assim, vivendo gente como a gente, que a atriz fez o Brasil se apaixonar por ela. Porque o seu filho vai por dois adultos. Eu acho que é um prazer com que eu faço esses personagens. Acho, não, tenho até certeza, que as pessoas dizem pra mim na rua. A gente sente, você passa o prazer de trabalhar, de fazer o personagem. Na novela O Astro, o marido de Dona Consolação fugiu. O público dava palpite nas ruas. Você não deve voltar pro seu marido. Ah, não é? Eu tô. Claro que der. Devo? Aí você é maçã, olha aí. Mãe por vocação ganhou filhos num sem número de novelas. Eu me sinto a mãe de todo mundo. Acho que eu convenço como mãe na vida real e na televisão. Osmar Prado, filho de Dona Nenê na primeira versão de A Grande Família, é um desses órfãos. Não ter vaidade excessiva, gostar das pessoas, condoer-se da dor alheia. Não sei se eu fui um bom discípulo, mas tenho consciência absoluta de que ela era mestra nisso. Heloísa Mafalda nasceu Mafalda Teoto em 1924, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O começo foi em radionovelas. A paixão por representar só ganhou as telas da TV quando ela já tinha passado dos 40 anos, em 1965. Não demorou pra se tornar um dos rostos mais conhecidos do Brasil. O país admirava cada uma das donas, criadas de forma impecável. Dona Pombinha, Dona Nenê, Dona Consolação, Dona Delfina, Dona Mariana. O ciclo se encerrou com Dona Carmen, na última novela, O Beijo do Vampiro. Quando a memória já não respondia e começou a falhar, Dona Heloísa Mafalda se retirou de cena. Foi morar em Petrópolis, na Serra Fluminense. Foi lá que, na noite de ontem, o coração de 93 anos parou de bater. Ela deixou dois filhos, dois netos, dois bisnetos e milhões de admiradores que já sofrem com a dor da saudade. Ela sempre tinha uma coisa engraçada pra contar, sempre tinha uma palavra carinhosa pra quem tivesse alguma dificuldade. Uma pessoa admirável. Atualmente, uma pessoa que, de repente, estava fazendo falta lá em cima, né? O céu tá feliz, tem uma estrela nesse céu brilhando e mais alegre, com certeza. Até amanhã. Até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora. Contrate pela loja, site ou aplicativo. Crefisa. Sempre ao seu lado.